Meus caros ouvintes, quero salientar algumas questões que me parecem significativas em pelo menos três dos episódios que movimentam a semana, os que envolvem o ministro do trabalho Carlos Lupe, o do governador do Distrito Federal Agnello Queiroz e a reintegração de posse da reitoria da USP. A Agnello está verdadeiramente enrolado e tem dificuldades em explicar por que teria depositado dinheiro para ajudar o empregado de uma empresa que transacionava com a entidade que ele dirigia, a Anvisa. Sem ter uma amizade longeva com o diretor, o que poderia levar este cidadão a pedir dinheiro ao diretor da Anvisa e não ao seu patrão? Agnello ainda não conseguiu convencer sobre essa incongruência. Quanto aos mimados da USP, que foram retirados literalmente à força, saem de tal forma desgastados deste episódio que somente o ministro Haddad que equilibra-se no papel de autoridade e candidato para achar alguma razão nos atos que eles praticaram. Primeiro que os motivos são os mais vazios possíveis, liberalidade para a maconha e desconsideração para quem realmente quer estudar e não tem segurança sequer de frequentar o campus. Será que terão coragem de se confrontar com os pais do aluno assassinado? Ou então explicar a alguém que é roubado, estuprado, que polícia faz mal e tem que ficar longe? Acho que o ministro da educação deveria saber diferenciar o que é responsabilidade com o desejo de ficar bem com esta parte da população estudantil. Com relação ao ministro Carlos Lupe, a encrenca aumentou. Afora a questão das denúncias, o fato adquire agora nítidos contornos políticos complicados. O PDT não defende o ministro em si, mas coloca sua demissão como suficiente para retirar-se da base de apoio ao governo. Se é uma jogada para quem está desconfortável com a aliança e de olho nas eleições futuras, até não é uma tese descartável. Lupe perderia o cargo e o partido seguiria sua trajetória em busca de uma independência por muitos reclamada. Porém, não vejo unidade suficiente para colocar em xeque a presidente Dilma, ainda mais conhecendo-a como nós a conhecemos. O PR tentou esta mesma jogada e não deu certo. Alfredo Nascimento foi demitido e o partido agora volta a arrastar suas asas de aproximação ao governo. No caso, Lupe pode até desejar permanecer, mas o PDT nem tanto. Neste xadrez, a próxima jogada é do governo e da presidente Dilma. De Brasília, José Voitschumas.